Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Helena Mariano e antes de iniciar o vídeo eu peço que se vocês gostarem se inscrevam aí embaixo, ative o sininho para as notificações, dê o seu joinha, se tiver alguma dúvida, crítica, alguma sugestão pode comentar aí embaixo que na medida do possível responda. Então vamos começar o nosso vídeo, na carreira anterior eu terminei com 16 pontos altos a minha carreira, agora eu vou iniciar o meu trabalho, vou virar o meu tapete e vou dar início a carreira 113, o vídeo 113 fazendo. As três correntinhas e aí nessa argolinha do lado eu inicio os meus pontos altos, as três correntinhas já são ponto alto, inicio fazendo 16 pontos altos. Na sequência, terminei os 16 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei o meu único bloquinho, agora contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 25 pontos altos na sequência. Terminei os 25 pontos altos, terminei os 25 pontos altos, terminei os 25 pontos altos, agora eu vou fazer novamente um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei o meu único bloquinho, agora contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de novo de 25 pontos altos na sequência. Terminei os 25 pontos altos na sequência. Terminei os 22 pontos altos e com os 22 pontos altos terminei a minha carreira 113, viu gente? Se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar aí embaixo que na medida do possível eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas assim que eu vejo eu respondo, ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.